Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo o primeiro capítulo da Bombe da Diamante Magenta que teremos no mês de junho. O universo alternativo do SEO em que o protagonismo cabe a 15 diamantes que são diferentes das 4 originais e foram indiretamente criadas pela Branco. Aqui tem a playlist com todos os capítulos e episódios na ordem. Começou a Bombe dos Segredos das Diamantes, que vão ter capítulos semanais, agora eu só não sei se os vídeos vão ser semanais porque também devem ter muito do cumprimento dos capítulos e tal. Relembrando rapidinho pra vocês o que tivemos nos capítulos anteriores, que no caso dessa vez é só no capítulo Secrets, Magenta estava demorando demais pra bater sua meta de mil litros de essência que precisava produzir, e naquele ritmo não sobraria tempo pra visitar as outras diamantes. Por isso pediu pra Pérola ajudar naquela tarefa. Por mais terminantemente proibido que seja, implorando e fazendo drama, por isso Pérola Magenta cedeu e elas suaram juntas por horas, terminando tudo em apenas 4. E assim, ela ficou livre pra fazer o que quiser do seu dia, partindo pra visitar as diamantes e Pérola ficando preocupada com sua diamante, e o crime terrível que elas cometeram ao misturar, a essência de diamante com o suor de genes comuns. Também tivemos a análise do trailer dessa Bombe dos Segredos das Diamantes, mas eu não vou resumir aqui. Se quiserem saber mesmo, colhem lá no último vídeo da aula. Hoje temos o capítulo Lime Secrets ou O Segredo da Lima. Mas antes, como estamos no mês do orgulho LGBTQIA P+, o criador publicou oficialmente a sexualidade de todas as diamantes. Exceto a Rainbow, né? E como vocês são muito curiosos, eu não podia deixar de compartilhar isso aqui. A protagonista, Diamante Magenta, é birromântica e assexual. Ou seja, ela namoraria com genes do gênero masculino e feminino, mas não ia querer ter relações sexuais com ninguém. Diamante Pêssego é apotissexual, alguém que tem aversão a qualquer relação amorosa ou sexual. Algo que, convenhamos, combina até demais com a personalidade que ela mostra. Diamante Lima e protagonista de hoje é a romântica, não sente necessidade de se relacionar romanticamente ou amorosamente com ninguém. Diamante Cereja é cogitaresexual, alguém que só sente vontades sexuais ou de namoro na sua imaginação, mas que não quer. Ou sente vontade de purista em prática na vida real. Diamante Sol e Diamante Lua são ambas lésbicas, então o chip delas duas segue muito vivo e com potencial pro futuro. Diamante Hope é demisexual, pessoas que só querem namorar ou ter relações com quem tem alguma intimidade ou laço afetivo antes de poderem sentir atração. Diamante Aqua, a mais interessante de todas aqui, é atomossexual e frai romântica. A tomo porque ela só é capaz de sentir atração por uma única pessoa, e frai romântica pois ela só sente interesse em namorar alguém se não houver afetividade com a pessoa. Meio que o oposto da demisexualidade, que precisa de afetividade e intimidade antes deles sentirem alguma coisa. Essa sexualidade e romanticidade fazem muito sentido pra Aqua, porque até agora sabemos que ela realmente só consegue sentir interesse no Diamante Cognac, por mais ninguém, apenas ele. E que ela só sente isso porque ele a ignora e não quer nada com ela. Se ele estivesse correndo atrás dela, provavelmente a faria perder totalmente o interesse nele. Falando do Amão, Diamante Cognac é bissexual, Diamante Bicolor é pansexual, não sei na toa que ela sempre teve as cores de abadeira pan na sua paleta. Diamante Fumé é hétero, sim, ele é simplesmente hétero e é isto. Então ele trata de conquistar Diamante Hope primeiro, que ela só vai sentir alguma coisa por ele quando tiverem um mínimo de intimidade. Diamante Cinza é chunsexual, que basicamente representam todas as pessoas que não conseguem se entender ou encaixar nas orientações sexuais ou românticas que existem. E também faz sentido, já que a cinza é tão neutra em tudo, que atualmente ela é incapaz de entender seus próprios sentimentos. Por mais que eu podia jurar que ela seria a sexual e a romântica mesmo. Diamante Cognac é aroice, abreviação para a sexual e a romântica, ou seja, nada de sexo ou namoro para ela jamais. E por fim, Diamante Silver Picc é pansexual e demiromântica. Sem ter atração por todo mundo, não importa de gênero ou sexo, mas só namoraria e se relacionaria com alguém que tenha conhecido e gostado antes. Que nem a Diamante Hope. Agora sim, vamos para o segredo da Lima, que eu já vou avisando que a última imagem dele é meio sensível em coisas de sangue e crueldade. Então se você se sente muito mal com isso, vai aparecer, avisa em algum lugar do vídeo, mostrando para onde você deve pular, para não ver aquilo se não quiser. Ah, de onde todos eles vieram? Hum. O que significa isso? Você está domesticando eles? Eu... Ah, claro... Por favor, não conte a ninguém! Por que não? Bom, elas não entenderiam. Imagino, eu também não consigo entender. A colonização, Magenta, ela devasta tudo o que está vivo no planeta. Ela tira todo o sustento das criaturas, desde as pequenas às grandes, e nenhuma consegue sobreviver. Por isso eu os abrigo aqui, onde eles estão seguros. Então eu te peço, Magenta, guarde esse segredo por mim, por todas essas criaturas. Eu não quero vê-las sofrerem de novo. Com certeza, Lima. Você pode contar comigo. É, eu avisei. Tanto que quando eu fui ler a primeira vez no Instagram, eu fiquei tipo... Porque essa página, assim, me pegou de surpresa. E, bem, foi um capítulo bem curto, mas que tem muita coisa pra falar. Tanto que o Diego respondeu dezenas de perguntas sobre ele. Muitos fãs começaram a teorizar que Magenta poderia ter o poder de toque da morte nas criaturas. Porque logo depois que ela toca no dinossaurinho, ele morre e está tudo estripado e caidinho. Coitado. Do que sim, seria uma possibilidade, já que é a primeira criatura orgânica que ela toca. Antes eram só jens e coisas artificiais. Mas eu não acho que seria isso. Bem, porque o Diego também confirmou que a morte dele foi por uma jen. Só que essa jen não foi nem a Lima, nem a Magenta. Ele também disse que Diamante Lima recupera esses animais há muito tempo. E que eles são treinados pra sempre se esconderem quando chega uma visita no quarto. E quando bate a cota de três visitas no máximo no quarto dela por dia, ou é o dia de folga, o day off, aí elas saem e ficam fazendo o que elas querem. E isso até Magenta quebrar um ciclo de milênios, sendo a única a terminar o dia de extração de essência antes da hora. Lima ficou mega nervosa porque isso é um segredo bem grande. Uma diamante ficar recuperando seres orgânicos e o mantendo em seu quarto ainda mais, a Lima, que é a terceira mais importante depois da Rainbow e da Pêssego, é algo a se preocupar mesmo. Até porque achou que Magenta podia denunciá-la pras outras diamantes. A essência da Diamante Lima realmente tem gosto de limão. Ela extrai sua essência normalmente durante meditação, tanto que na primeira vez que ela aparece na U, ela tá lá meditando. E obviamente, essa foi a interação mais íntima que já teve entre a Lima e a Magenta na série até agora. E ela sabe que não foi a Magenta que matou o seu bichinho. Hum, teorias. Todos os aliens da Lima são das suas colônias, onde ela pode intervir sem que Pêssego ou as outras soubessem. E salvou quantas espécies pôde, dois de cada, pra que possam procriar. Seu quarto é praticamente a Arca de Noé, só que na versão de Enh, ao invés de bíblica. Fora que ela não salva animais desde sempre. Ela só veio aprender a apreciar a beleza da natureza e suas espécies alguns milênios depois de começarem suas colonizações. E é bem irônico que uma das diamantes mais centradas e calmas tenha vários traços da Diamante Rosa original em se apaixonar por criaturas aleatórias e querer trazê-las pro planeta natal, ou se apaixonar pelas belezas do ecossistema de uma colônia sua. Agora, algo de partir o coração é que esse dinossaurinho que foi morto no final é de uma espécie muito rara e foi a primeira que a Diamante Lima trouxe pro seu quarto quando ela começou essa tradição. Eu nem imagino o quão essa mulher vai ficar devastada depois se a gente ver como ela vai reagir. Ainda mais porque aquele era o único macho daquela espécie em seu quarto, sobrando apenas seus filhotes e a fêmea. Caso as diamantes descobrissem sobre o segredo da Lima, ela obviamente seria punida e todas as criaturas do seu quarto seriam mortas. E quanto a Pérola Lima nessa história, ela sempre soube desse segredo. Mas, assim como a Pérola da Magenta, que já guarda vários pra sua diamante, Pérola Lima jamais entregaria a sua diamante. E ela só não aparece no episódio porque está mergulhada na essência da Lima, como ela costuma sempre estar. Mas dentro de uma bolha pra não interferir no processo, que nem a outra estava, e ela acaba servindo de entretenimento pros animais marinhos do seu quarto. Lima não tem nenhum poder de falar com os animais. Ela os treina basicamente como a gente treina um cachorro, por exemplo. Mas ela tem sim poderes relacionados a plantas. Por isso, as plantas são sim permitidas no seu quarto e a gente vê desde a sua primeira aparição. Agora, seres não vegetais, não. Falando em poderes, Diego spoilou que Lima pode transformar seus cabelos em espinhos, inspirado na comadre florzinha do folclore brasileiro, que tem espinhos do cabelo e ambas protegem a natureza. O método que Diamante Lima usava pra resgatar as criaturas é igual ao que Diamante Azul usou pra ir até a Terra na quarta temporada e pegar o Greg pro zoológico. Usando sua nave oficial, nave essa que o Diego revelou que é uma cabeça, olha só. Eu queria muito ver como Infernos é a distribuição do Mecha Diamond da Autoridade Colorida dividida em 15 partes ao invés de 4. E ela escondia os animais e plantas trazidos em seus enormes e longos cabelos até chegar no seu quarto. Ah, e se ela colonizasse a Terra um dia, pegaria alguns humanos pra preservarem seu zoológico, pessoal. Lima nunca tentou convencer a pêssego ou as demais Diamantes a deixarem ela criar seus bichos alienígenas porque ela tem medo de ser taxada como descolorida ou acabar tendo punições muito severas como rejuvenescimento. Pois é, nessa U e nessa Autoridade, até Diamantes estão sujeitas a rejuvenescimento, se for necessário. Um easter egg legal é que os 5 passarinhos que levam magenta até o topo da escadaria da Lima representam as Diamantes Branco, Amarelo, Azul, Rosa e a própria Rainbow Diamond, as verdadeiras 5 Diamantes originais do planeta natal. Passarinhos esses que Lima ensinou a pegar jens daquele jeito e só levaram magenta espontaneamente porque sentem algo diferente nela. Mas Diego disse que se aprofundar nisso seria spoiler. Curiosamente, todos os animais que se juntam ao zoológico da Lima se tornam veganos pra que dessa forma todos vivam em harmonia e ela não tenha que se preocupar com uma espécie predando a outra e elas mesmas se aniquilam. Bem como quando algum dos seus bichinhos morre, ela os enterra e faz uma cerimônia semelhante a um funeral. Bem, o próximo capítulo vai ser O Segredo da Diamante Cereja que ao julgar por este, eu suponho que vai ser alguma coisa bem pesada e importante que gere punição. E no próximo vídeo aí sim eu falo das minhas teorias sobre o que tinha matado o dinossaurinho porque eu quero saber se esse padrão se repete. Ah, e a Diamante Magenta não vai visitar as Diamantes por ordem da hierarquia, não. Aparentemente vai ser aleatório. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo e não ficado tão horrorizados com as coisas do Segredo da Lima. porque ainda temos muitos outros Segredos das Diamantes pra gente ficar horrorizado ou chocado. Comenta o que vocês acharam do Segredo da Lima e o que esperam pro Segredo das Outras Diamantes e até o próximo vídeo. Vô!